E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera vamos fazer aí uma comparação dos trens no GTA San Andreas e no GTA V. O trem aqui no GTA V se tornou muito famoso por ser muito overpower, que a galera tentou parar de todos os jeitos, mas essa comparação vai ser uma pequena de velocidade, durabilidade. Vocês vão ver aí, acompanha que tá bem legal, bem rapidinho, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar alguma coisa, me seguir no Instagram e é nóis, assista aí a comparação do trem San Andreas versus o trem do GTA V, beleza? E aí 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 E aí